Música BMFC, categoria Marcial Atebo Martino, Sinec, Salvador, Trata de Fundação, 1º de Dezembro de 2017, Presidente, Sirlene Vinales, Regente, Leito José, Dirigentes, Cláudio José, Darlan Silva e Wilson Júnior, tem um trabalho coletivo em seu pelotão coreográfico com o Regente, Jorge Marcelá, Mó, Wilson Júnior, Baliza Feminino, Ellen Santos, Repertório Variado, Agradecimentos a gestora Escolar Jaqueline Bandeira, a Geisa Barreto, aos pais e a todos os componentes da nossa corporação por acreditar em nosso trabalho. Mensagem para realizarmos grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas também sonhar, não apenas planejar, mas também acreditar, conquistando novos caminhos. Com vocês, Panta Marcial de Escola Municipal da Fazenda Contos, BMFC, em julgamento. Goal! 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 Aplausos 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 E aí 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 E aí